Fala galera! É galera, hoje aqui vamos trazer mais um react do voice make, né galera? Um dos vídeos mais populares aí, que é o Amigo Kudo da Akatsuki. É galera. É pra nós ter a primeira reagir a este vídeo e depois reagir ao outro. A primeira reagindo foi o outro, né? Que é a continuação deste aqui, né? Mas lá se lembra, mas vamos reagir de mesmo assim este aqui. Com certeza vai ser engraçado, né galera? Então se você tá gostando dessa reação com o voice make aí galera, então deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho. E é bem importante galera, que você olhe aí no link na descrição que é o canal original. Pra você ir lá, se inscrever, olhar o vídeo original. É o trabalho dos rapazes, que é muito bem feito, né? É, então vai lá galera. E se você gostou, vai gostar dessa reação, aí logo deixa o seu like, sei que você vai gostar muito dessa reação. E se inscreva no canal se você é novo aqui. Já estamos se ganhando pra não achar graça. Chega em rolação, vamos logo pro vídeo. Galera, então vamos começar, né? É, vou dar o play aqui galera. Estamos todos aqui para falar de algo muito importante. Uma reunião que não pode mais se adiar. É de vital importância pro futuro dessa organização. Espero que todos tenham feito sua parte. Pois bem. E comece então... O amigo ocuro. Não. Olha... Então, quero muito saber qual é o meu presente. Já vou avisando que se me derem meia, tá fora da cápsula. Devolve o anel e o esconde. Então tá. Vem. Amém. Glória ao nosso Senhor Salvador, Deus do mal. Ah, bicho, ela tá orando já. Tô mais velho. O Itachi. Feliz será aquele que receberá o meu presente. Foi o escolhido com muita sabedoria. Hum. O Brasil, o Brasil. ow. O Brasil, o Brasil. O Brasil. Awww. Awww. O Brasil. É o Brasil. O Brasil. Awww. O Brasil. É o Brasil na Muzelsa. O que é isso? 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 Com o doce? O que é isso? O que é isso? Queimou ele O que é? O que é o sassone? O que é? O que é? O que é? O kit de montagem de marionete profissional da Bezier? O que é isso? Mas foi bom pra ele, né? O meu amigo Guto é uma pessoa extremamente chata. Na verdade é insuportável. E aí não sou eu não. Como é? Quase, mas não é você. Bem, essa pessoa é chata porque ela fica constantemente rara. Você não fica aflada, não é tão rara. Logo na minha vez você decide estragar a brincadeira. Misericórdia, ainda bem que já tá morto. Eu não tenho porque ficar dando moral pro cara mais fraco da casa. Sabe, é muito engraçado mesmo o cara que morreu pra sakura. Brasil? Que briga não. Eu me deixei morrer, por de propósito. Que bela fanfic. Conta outra. Mas inclusive, tô doido pra saber no futuro de que maneira idiota você vai morrer. Meu querido, eu nem morro. Adoração ao Senhor Deus da piroca, lã. Vai lá então, adorar ao Senhor Deus da piroca. Até ele mangou, mano. Ele tá aguentando mais nada. O que tá acontecendo aqui, gente? Como era pra ser amigo? Amigo. Já chega, galera. Vamos se acalmar. Ninguém é criança aqui. Briga, briga, briga. Tinha que brigar, machado. Briga, 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 briga. Aí é foda. Briga, briga, briga. É louca, cara. Porra. Enfim, e cadê o meu presente? Até as duas voltadas, eu vou correr logo. E se tivesse vivo eu compraria também Misericórdia Tomara que volte logo a queimar no inferno Eu nem tava lá Ué, você tava onde? Não vou comprar O meu amigo oculto está sempre ao meu lado Posso contar com ele pra tudo Mas ele é bem diferente de mim Mesmo sendo muito parecido Eu queria, queria minha cara a metade É, no Zetsu Franco Nada a ver, acertou, é o Zetsu Franco Eee Nada a ver Que coincidência, eu tirei você também E a Parmelada 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 Caramba, mas é muita coincidência Eu te dei a panela E você me deu a tampa Mas é só coincidência mesmo Não manipulei nada não Só manipulou a Katsuko e o Matara Quê? 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 Já pensou que merda seria isso? Que voz é essa? Que voz? O meu amigo oculto é alguém forte Em meu coração Vitax Vitax O negócio de Vitax E com os olhos escarnados Com o corpo Que você me deu a festa Que ele ficou no Cielha Cê é sua Uvas que eu Adoraria Na taça Minha Cheira de se empolgou Uma boca que eu adoraria Quando a cara me arriscou Nem convidou esse cara. Nem convidando. Amadeiros. Amadeiros. Será que ele ia saber? Vitor, não te paro, nem quero saber. Uma cobranha. Da hora, é? Batou minha namorada. Caralho! Que isso? Mas que desgraçado. Mas aposto que foi sem querer, né? Vitor. 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 Eu faço, é explodir o cara. Mas eu tenho certeza que eu senti muito, gente. Eu aposto até que ele me pediria desculpa. Se tivesse uma boa oportunidade. Isso. Fez chorar muito. Ninguém faz meu parceiro chorar. Complicais que já aparelhe agora! Não! Não! Eu vou explodir a vida. Cara! Deixa o Edo tem que ser ligado que eu ajudo. Ninguém mexe com o meu Itaxinho! 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 Amém! Calma! Calma! Bora caralho! Filho do paper! Você diz! Confilição manže! Que isso! Antônio que dá folha, alguém passou o dedo na minha bunda! Desca... Não galera! Infelizmente a gente não vai poder saber quem é! Politeza precisou de uma coisa! Excebo o Trinhão de outra dimensão! Agora, minha vez, a pessoa que eu tirei é uma pessoa que eu gosto muito, muito bonita, muito forte, que ela adora fazer papel de turona, fazer papel de turona, fazer papel, papel, fazer papel de turona, mas ela é uma fofa, inclusive, ela tem um bar, o chão, muito importante para essa firma, mas eu, esse que eu espero que ela continue com o meu, para a gente nunca se desentender, até porque eu gosto muito dela, isso aqui é muito chato, seria de brincar, isso aqui. Valeu. E agora, o que será que a Conantilha te faz? Deu louro onde disso? Cabela Azul. Tira a hora de uma brinquedora. Deu bem certinho agora. Seis. Como é? Recomendar um do Sasuke. Recomendar um do Sasuke. Ah, não, vai, vai, vai. Mas não foi, foi doloroso. Enfim, estão dispensados. Menos você, Carlos. Você fica. Pessoal, antes de vocês irem embora, tem uma coisa muito importante que vocês têm que fazer. Todo mundo aqui é reunido para fazer uma oração ao deus Jabiroca. Senhor Jabiroca! Oh, pariu. Olha aí, galera. É... Perda, duro, né? Muito comédia, velho. Boxe, meio que parabéns com esse vídeo aí. É, eu quero nem me deixar graça aí, galera. Engraçado mesmo. Morotimar, meu pé, deve ter calmo nada, velho. Pode encomendar uma do Sasuke para mim. Não pode, velho. Mas, galera, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Confira lá o vídeo original aí no link da descrição do vídeo. É assim, galera. E este é mais um vídeo do Universo Alternativo. Até a próxima, galera. Até a próxima, galera.